Nesse mercado tem muito cliente que faz leilão, se adapta a isso, leilão. Muito cliente que quer apenas o projeto para fazer o leilão dele. Muito curioso, estou colocando os pontos negativos, muita gente que acha que pode pagar, só que não pode, mas ele acha que pode. E qual é o problema de uma pessoa que acha que pode e não pode dentro do nosso mercado? Esse cara toma um tempo desgraçado teu se você não souber.